Música Vamos, desce, vai. Não, deixa de ser frouxo. Não, João, pelo amor de Deus. Demorou demais, eu tô doído. Nossa Senhora, o que é isso? Onde é que a gente tá de novo? Você tá no paraíso, idiota. Você morreu e não sabe. Essa casinha é parte do pacote que sua filha vai levar, lembra? Aquelas fotos que eu te mostrei? Pois é, isso aí, ó, é uma das propriedades do doutor Ricardo Aguilar, vovô número um. Essa casona é dela? É da Viviana? Vai ser, se você colaborar. Essa e todas aquelas outras que eu te mostrei na foto, lembra? Imagina, imagina comigo. A sem teto da Viviane passando o final de semana aqui, com o seu netinho. Claro que ela não vai deixar o vovô Jofre falar dessa, não é? Você quer ficar fora? Não, 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 mas o Jumar, eu, eu, eu vou poder vir aqui nessa casona? Deixa eu ver se falar com você, viu? Vai ser burro olhando o palácio. Vai, vamos, anda, anda. Anda ou toca a perna bamba ainda, vai, vamos? Meu Deus. Essa casona vai ser dela, vai ser da Viviana. Da minha filha. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pena que o pai dele não veio. Como é que eu posso ter tanto orgulho do meu filho e o pai tanto desgosto, Mônica? Bora o papai cede, mãezinha. Amém. Mas esse rapaz não é o namorado da Vanessa? Muito bom. A Vanessa também. De uma leveza, uma técnica impressionante. É, mas deve estar triste, né? O pai não veio, claro. O que eu quero é muita foto do Florzinha com a sapatilha com a de pão. Vamos lá arrepiar hoje. Você não vai humilhar meu filho, seu bandido. Deixa o meu filho em paz, seu moleque. Aí você não vai entrar. Some daqui. Olha o papai da Florzinha. Se liga, coroa. Me larga. Covarde. Some daqui. Você e esses três. Perto do Mauro, você não vai chegar. E qual é, cara? Calma aí, refesta aqui pro povo, rapaz. O que é isso? Coroa, coroa, relaxa aí. Solta meu brother aí, na moral. A gente vai entrar aí, nem que seja na marra. É isso aí. É isso aí que eu quero ver. Vamos! Enfrenta, moleque! Enfrenta!